Salve, salve família, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou Barbosa, Barbosa3 e clã, tá aí o patch note, teve atualização agora, 4 horas da manhã, ela já tá em vigor dentro do jogo, mas tem muita coisa legal pra gente discutir. Meu mano, o Andy, Estação HD, já fez um vídeo lá no canal dele, a gente dá uma passada rápida no patch note. Aqui a gente vai tentar dar uma trabalhada mais em cada texto, pra gente tentar teorizar alguma coisa, visando que a gente ainda não tem dados, tá? A gente achava que a gente tinha dados, que a gente teria dados lá pelo Cerebi, mas a gente só tinha dados antigos, então a gente só poderia apresentar os dados antigos pra vocês. Então a melhor forma que a gente pensou, a gente dá uma teorizada, aquela teorizada que vocês gostam, pra ver se realmente o Lucario morreu nesse patch, é aquele, né? A galera ama saber se o Lucario morreu ou não. Então, Andy, como é que você tá, meu querido? Tá bem? Fala papai, tô bem, e cara, já tô com você aqui, já tô até testando já aqui, tem um negócio na Gardebra que eu tô logo pra testar, tá? Então é isso, ó. Detalhes da atualização. Correções de erros, correções de textos, atualizações de eventos, atualizações da loja, já adianto. Não atualizou a loja de chique de preto, clã, a gente continua com as mesmas skins. É, Holowares, Holowares. Novos tipos de batalha rápida disponível para ir batalhar, daqui a pouco tem vídeo disso aqui aqui no canal, então fica ligado, lá no canal do gente também vai ter. Só porque a gente não tiver sido atualizada, não, 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 aquelas coisas. Andy, vamos começar lá. Detalhes do Cresto. O Tesoura X, o Exciser, a recarga foi reduzida. Mano, é... Assim, não é exatamente o que o Cresto precisa, na minha opinião também, você falou isso lá no meu vídeo. Cara, tem que ser, tipo, muito insta pra isso ser muito apelão, tá ligado? Tipo, ele tem que usar toda hora, sei lá, bota aí uma... 4 segundos, mano, ele fica usando toda hora a tesourada pra... Se não foi isso... É que ele estona bastante, né? Só que aí você tem dois problemas. Você tem a parede, que é uma skill meio inútil no jogo, e você tem o Shell Smash, que aumenta seu ataque, mas reduz sua defesa. Você tem outros defensores que fazem o papel melhor e tal, tudo bem que ele evoluiu no 4, isso é legal, mas acho que não é isso que o Cresto precisa. O Blastoise, o giro rápido. Os efeitos dos usuários foram enfraquecidos, né? Então, acredito eu aqui que o Blastoise provavelmente deve girar um pouco mais devagar, ou então ele, muito provavelmente, não vai dar tanto slow nos oponentes. E o Hidropump, né, o Jato d'Água, teve a sua recarga reduzida, eles querem que a gente volte e jogar com a vida de Surfing. É, ou então eles querem que a gente teste mesmo girando usando o Hidropump. É, que aí ele também tem um efeito lá, que ele causa, acho que é Stun, ou é, no Cup, quando ele tá lá com, girando e dá o Hidropump, que o cara, ele... Ele dá uma empurrada, ele dá uma empurrada. Uma empurrada, é, talvez a gente possa estar testando isso, mas assim, pelo menos a gente não tem um efeito no dano do giro. Exatamente. Que é isso aí, que é da hora, tá ligado aí, isso aí. Efeito de dano do giro, amizade, não para a Unite Move, o Hidrotufão, dublações, tá dando menos dano agora. É, isso aí realmente é algo que, assim, você não usa a Unite Move dele só pra dar o dano, né, só pra causar o controle de grupo, é. Dano também ali é muito broken, ali é muita coisa. Tem que ver exatamente quanto, se for coisa mínima, ok, tá ligado? Mas, eu acho que era necessário, tinha momentos do jogo que você, com o Last of Us, você usava o seu Unite Move, você limpava, tipo, três no Unite Move, sabe? É muito forte, é muito roubável. Andy, nos centrais, esse Greninja aqui, o Surf, diminuíram o dano do Surf, Andy. E agora? Meu Deus, cara. Esse Greninja? Cara, será que o Guizinho tá bem? O Guizinho lá da X? Eu ia gravar um vídeo com o Guizinho hoje, inclusive, porque agora eu não sei mais se a gente grava desse Greninja que ele ganhou o campeonato, né, inclusive, família, faz o X aí, ó, é tetra. É, e a Cotinante Fumaça teve correção de erros que impediu o acionamento de um ou mais efeito. Acredito que isso aqui seja no dano, né, do Surfar, porque é um bug antigo já do Greninja, que às vezes, depois de você utilizar a Cotinante Fumaça, quando você dava o Surfar, ele causava zero de dano. Exatamente, zero de dano. Então, creio eu que isso aqui foi resolvido. Mas assim, eu acho que ainda vai continuar o Surf, tá? Tipo, eu acho que só vai ficar menos roubado mesmo, porque a gente viu, por exemplo, o Guizinho usando no campeonato, a gente vê muito pessoal puxando isso na ranqueada atual e, assim, dá muito dano, tá ligado? Mas será que a Shuriken não volta? Cara, eu arrisco que não. Eu arrisco que vai continuar o Surf mesmo. Teria que testar, porque, tipo, eles não mexeram na Shuriken, tá do mesmo jeito, tá ligado? Se mexeu, tipo, muito, muito no Surf, aí, realmente... Não digo F, volta a Shuriken. Acho que ainda é forte ainda, mesmo com o Shuriken, tá ligado? E, cara, pelo tempo de recarga, eu ainda prefiro o Double Team. Mas a gente usa a Smoke porque ela comba com o Surf, né? Exatamente, ela te dá o ataque potencializado, né? Que o dos clones não dão. Aí aqui a gente tem o Lucario, velocidade extrema plus, né? Aquele que você pega lá no nível 13... Não, o nível 13 é o Bunny Rush plus, ele pega no nível 11. Teve enfraquecimento dos movimentos, então tá dando menos dano. E o Soco Empoderador, que é o Power of Punch, teve uma correção de erro no dano. Cara, eu não acho que é isso aqui que vai tirar o Lucario do meta, que vai... Meu Deus, o Lucario morreu. Mas eu já acho legal que é mais um patch que vem tirando o poder do Lucario. E acredito que o Lucario nunca vai deixar de ser bom, sabe? Eles só vão fazer de um jeito com que os outros pokémons fiquem tão bons quanto. Fado com você. Inclusive, tem algo na Kisarina aí que a gente vai já dar uma olhada. E tem algo também em Azumarill, né? Azumarill, Azumarill. Azumarill, Azumarill. Então, tipo, a gente pode estar vendo aí. Cara, o Rupinha... Muito broken, mano. É o melhor suporte do jogo. É o melhor suporte do jogo, né? Tem que mexer nele mesmo, tem que mexer nele mesmo. Mas não mexer no portal dele, então pra mim ele continua a mesma coisa. Ele só vai ter um pouco menos dano ali. E a fúria do hiperespaço, o dano causado aos pokémons oponentes foi reduzido. Ele dá um pouco menos de dano no portal, mas... O propósito não é dar dano. É, o propósito não é dar dano. Pra mim, tipo... Dane-se. Tipo, não uso pra isso, tá ligado? Peixe Psíquico teve o dano reduzido. E a Stronite Move teve o seu dano reduzido. Então, praticamente, eles nerfaram valores de dano no Rupa. Pra mim, o Rupa continua a mesma coisa aqui, sabe? É, pelo propósito dele. Tipo assim, o motivo que você usa o Rupa hoje não é pra você causar dano, pô. Entendeu? Exatamente. É toda a mobilidade que ele gera ali. O poder global no mapa, né? O poder global no mapa, é. Por isso que você puxa a Rupa. Então, tipo, pra mim, ainda é um pique na frente de uma Eld, por exemplo, tá ligado? Com certeza, com certeza. Esse aqui, eu acho que eu gostei, hein? Nerace, eu como, cara, um apaixonado pelo Sinnerense. Tuti Labarena, dano causado aos pokéons oponentes reduzidos. Ou seja, o Blade Kick foi nerfado. Mas, o Pyro Ball Plus teve os efeitos dos vários reforçados. Então, a chama do Pyro Ball provavelmente vai dar mais dano agora ainda. E o Fenty teve um aumento na sua velocidade de movimento reforçado. Pra mim, o Fenty ainda precisa reduzir o cooldown. O cooldown de 12 segundos é muito alto. Então, se fosse, tipo, o 8, já seria, tipo, mais bacana. Mas, as pessoas tendem a achar que o Pyro Ball é ruim. Por conta, tipo, quando o Glaze Geek tomou um buff, todo mundo só pegava o Glaze Geek. Mas, o Pyro Ball é muito forte ainda. Se você souber jogar, você tem uma mobilidade muito alta com o Pokémon. Mas, o Fenty acho que ainda não entra. Mas, o Pyro Ball, o Sinnerense de Pyro Ball, a gente pode ver mais vezes agora. Tendo visto que eles já estão usando o N.A., né? Então, vamos ver como é que vai ser. É, estão utilizando o compasso ofensivo, inclusive, né? Esse aqui, esse aqui eu quero que você leia. Eu quero que você fale. Você quer, ama esse Pokémon, mãe. Conta pra mim. Eu não amo, não, cara. Não, eu, mano, eu choro junto com ele, cara. Eu choro junto com ele. Esse Pokémon precisa de amor, família. Tá ligado? O Azul Marinho, infelizmente, como a gente brinca, não lançou ainda. Parece que agora, talvez, será que lançou? Será que lançou? Porque, mano, a Quartail dele tá causando mais dano, tá? É isso. E não só isso, o jogo duro também, causando mais dano. Então, tipo, a parada é você usar, talvez, agora o jogo duro. Um Aquateio. A cauda dele, é. E detalhe, atributo do Azul Marinho aumentado. Então, status aumentado. Será que foi ataque, defesa, tá mais tanque, tá ligado? Pois é, interessante. É, e uma coisa que a gente tinha comentado, é que no último patch note, eles tiraram o bom do Aquateio, que era você bater ignorando o escudo. E aí, tipo, ninguém aplicava mais isso. Ninguém usava mais essa habilidade. Então, ninguém usava Azul Marinho, né? Vamos ser sinceros. É, ninguém usava, é. Porque quando usavam, usavam justamente por causa que tira o... batia e grudando o escudo. Só que faz até sentido, entende? Porque a barreira auxiliar e o escudo-goal caíram, né? Caíram, é. Então, os problemas não utilizam mais. Então, por que você vai querer ficar batendo em escudo? É muito difícil você ter escudo hoje, sabe? Concordo, concordo. Então, será que é o buff que o Azul Marinho precisa? A gente vai testar, vai trazer um monte de vídeo aqui no meu canal, lá no canal do Rin. Cara, vou te falar um bagulho. Eu não sei quanto de dano tá batendo, mas assim, tipo, como a galera puxa muito o Greninja, eu acho que ele pode vir pra dar uma segurada no jogo do Greninja. Por quê? Porque esse Pokémon, ele usa muito em um Night Movie, pô. E se ele tá dando mais dano agora, mano, o Greninja vai só explodir. Aqueles Greninja que tá puxando sem item defensivo nenhum, tá ligado? Então, você tá falando pra mim que eu vou ter um Azul Marinho central. É isso. Provavelmente sim que você vai utilizar o Night mais vezes, inclusive. Entendi. Tá ligado? Ela, o meu Pokémon favorito de todos, não é só do Night. Tipo, o meu Pokémon favorito da vida é a Gardevoir. Quem me conhece bem sabe. Ela agora evoluiu no nível 8, Andy. Eu ainda não acho que é isso que precisa da Gardevoir, mas ela também tem o seu L-Game melhorado com dano do Confusão, né? Pra quem não sabe, o ataque potencializado da Gardevoir quebra a defesa mágica do oponente. Então você combata o ataque potencializado com a skill do Confusão pra dar mais dano agora. E o Choque Psíquico teve o seu dano aumentado. O poder de reset do Visão do Futuro é muito alto. Então você ter o Choque Psíquico com dano aumentado tem que ter aumentado muito pra valer a pena você estar trazendo essa Gardevoir de Choque Psíquico e não de Visão do Futuro. Mas eu tô muito feliz que eles estão olhando pra ela. Pode não ser esse o patch dela, mas assim, quem sabe no próximo, sabe? Quem sabe depois. É, eu ainda prefiro o Choque Psíquico do que a outra habilidade, entendeu? Eu não sei jogar de Gardevoir, então tipo, esse aí é muito mais fácil de eu acertar as skills. Cara, tem que testar o boneco, mas o fato dela evoluir mais cedo, isso aí é legal. Eu acho que, mais uma vez... E ela pega o Night no 8 também, tá? Provavelmente. Ela pega o Night no 8. Provavelmente. A gente pode estar errado aqui, mas provavelmente é isso. A gente vai ter que estar testando isso aí, tá? Mas assim, bem legal e triste novamente pelo Zera Hora. É. Triste, novamente. Porque, de novo, outro Pokémon tá fazendo as coisas mais cedo. O Garchomp vai acontecer isso também. A própria Gardevoir. É, e agora de novo. E o Zera Hora é F, tá ligado? Continua pegando a Unite no 10. E se fosse só a Unite no 10, beleza. Mas é tudo que os skills dele, plus, é depois também. Pra você ter o Zera Hora prontinho ali, com tudo plus, é no 14. É muito escuro. É muito tarde, né? Pra você ter o Gara Hora, ainda mais com o Nerfando os ataques dele. E a Tissalina, Endi? Aumentaram o ataque da Tissalina. Será que ela finalmente vai bater de frente com o Lucario? Será que a gente finalmente não vai ter um pick único ali na top lane? Cara, eu gosto disso, né? Tipo, a gente já comentou bastante. Tipo, ah, Lucario, Lucario, vamos Nerfar até quando? Às vezes não é nem, tipo, Nerfar até quando. É, tipo, aumentar o poder de quem disputa com ele, pô. Exatamente. Então, tipo, é exatamente isso. Então, aumenta o poder da Tissalina, aumenta o poder de outros pokémons que estão ali. Tipo, a espada, entendeu? Tipo, pra ver se ela para de vez ou o Lucario. É isso, mano. Tem que botar outro pokémon mais forte aí, mano. Aí você falou da espada, eu já fiquei triste. Vocês logo vão saber o porquê. É, então. Tome Slowbro. O Slowbro teve o seu Scald, dano aumentado aos pokémons, aumentado. A diminuição da velocidade de movimento foi reforçada. Essa é uma habilidade que eu gosto. Eu sei porque ela não é usada. Mas no Scald, você coloca um dano ok, na minha opinião. Você aplica Burn, com que você dropa a defesa do pokémon. Então, ele toma mais dano. E ele toma Slow. Agora ele vai estar tomando mais dano. O Burn ainda é aplicado. E ele vai estar com um Slow maior. Não acho que isso é o suficiente para trazer o Scald no lugar do Surf. O Surf no nível 11 é muito forte. Principalmente com 3 stuns. Mas é legal ver que eles estão mexendo no pokémon. E a Sui Nightmove, gente. Agora a Sui Nightmove está mais rápida. Será que vai ficar tipo uma do Trevenant ali? A gente vê que o Trevenant está lá usando o Nightmove. Ah, está torto no jogo. Então, será que a gente vai ter Slowbro usando o Nightmove a torto? Porque tem que ver outro pokémon aí no patch que recebeu um buff que precisa do Slowbro. Meu amigo, isso aí eu sempre pedi, cara. Toda vez que... Ah, o que a gente quer no patch note. Eu sempre falava. Cara, o Slowbro precisa usar o Nightmove mais vezes. Precisa usar o Nightmove mais vezes. Vocês vão ver aí, mano. O Dragonite foi buffado. O que parava o Dragonite? O Slowbro. Entendeu? E o Slowbro agora está com a Unitemove que está recarregando. Espero que consiga usar 3 vezes, tá ligado? Então, tipo, será que vai voltar? Será que vai voltar? Será que... Não sei, cara. Vai ter Slowbro de novo aí? Será que vão mudar a build? Pra botar, de repente, Amplify pra ele pegar mais rápido ainda e lutar 4 vezes logo? Tá ligado? Não sei. Vamos ter que estar testando. Mas eu gostei. Que eles mexeram justamente no tempo de recarga da Unite. Que era o que estava precisando. Agora a gente vai pro Venossauro, que teve seu dano do Raio Solar aumentado. Mas, Andy, você tem um Pikachu, que já pega uma das melhores skills dele no nível 4. Você tem uma 9T e os que evoluem no nível 4. Você tem um Venossauro no nível 5. E o Raio Solar só no 7. Não, eu acho que pra melhorar a vida do Venossauro, eles tinham que fazer ele aprender e evoluir do mesmo jeito que é uma 9. Tipo, no 4 ele já evolui pra Evissauro, já pega a habilidade dele. Entendeu? No 6 ele já tem o Raio Solar. Aí talvez ele apareça mais. Porque, mano, às vezes dá um pouco ruim no bot e você não pega o 7 pro Dread. E aí? Esse Raio Solar aí, bufado, vai fazer o que com ele? Nada. É, porque, tipo, se você pega o Raio Solar no 6 e como aumentou o dano, aumentou a tua capacidade de causar um Smite ali e conseguir finalizar o Dreadnall, pô, aí começa o Snowball, tá ligado? Então você tem que pegar isso mais cedo, pô, na minha opinião. Com certeza. Na realidade, eu não queria nem mais dano em Raio Solar, porque dano já dá muito dano. A parada é você talvez conseguir esse Raio Solar no 6. Mas aí, eu queria show de bola, show de bola. Cara, você falou pouco e falou tudo, e na minha opinião, eu acho que o Vinossauro precisa dessa mudança ainda. Mas é legal que eles estejam mexendo, né? Mostra que é um bocão que eles querem ver funcionando no jogo. A Blissey, o seu ovo bomba, salve pro Nipulas, né? Que ele adora a Blissey de ovo bomba. Teve o dano causado nos bocões dos oponentes reduzido. Então, aquela ovada que a galera tava até usando o óculos de pontuar pra Blissey dar mais dano no ovo. Não vai tá dando tanto dano assim. E Cozidos teve a sua recarga reduzida. Mas Cozidos, por mais que seja uma habilidade boa, ela divide espaço com o Safeguard, né? Que é o salvaguarda, que tira o CC do aliado. Então, tipo, cara, não tem como essa habilidade rodar. Não existe. Não, não. Pra poder essa habilidade rodar, essas Cozidos, eles tinham que nerfar o Safeguard. Nerfar. Tipo, aumentou muito o cooldown do Safeguard. Concordo. Aí, talvez, isso aí funcione. Entendeu? Aí, aí... Pô, mas... Pô, na minha opinião, o dano do ovo bomba... É... Tinha que ser geral, assim. Tipo, porque... Mano... É... A relação a dano no oponente não dava, tipo... Dano o suficiente pra eles chegarem lá e nerfar, tá ligado? Nem um pouco. É... Que é isso aí que tá fazendo a diferença. É, não só roubar no objetivo, como, por exemplo, o Rupa coloca o portal, aí o pessoal tá pra voltar na sua base, jogou o bomba, tá! Aí levanta o pessoal, não impede o pessoal de voltar. O bomba é muito forte por um desses motivos. Então, acredito que pra abrir isso aí não vai fazer muita diferença, mas isso não. Agora, o Aegislash, no último patch notes eles melhoraram a espada sagrada, né? O knock-up que ele dava, tipo... Então... Ficou muito legal, inclusive dominou no NA, tá? Aegislash e Cramorante foram os principais jungles utilizados, Aegislash, Cramorante, Greninja e Cinderace. E aqui a gente vê já uma mudança no Aegislash, que a espada sagrada teve seus efeitos de duração reduzidos. Acredito que esse levantado do knock-up do Termino Mil, não tem muito o que falar sobre isso. E o Dragonite, a gente falou, né? Que o Endy já tinha dado esse spoiler, que o ataque do Dragonite foi aumentado. E o que para o Dragonite é eslubro. Então, cara, muito legal. Você fortalece um dos jungles mais fortes do jogo, mas você fortalece o counter dele também. Então, você garante que as decisões sejam mais no dedo, né? Então, a pessoa que sabe se posicionar melhor e tal, se vai ser pega ou não vai ser pega por um eslubro. Isso é muito legal, assim, na minha opinião. Mas não era uma mudança que queria pro Dragonite, eu acho que o Dragonite é muito forte. Fala pra ti. O Dragonite tá com o ataque aumentado. Será? Assim, teorizando. Será que isso afeta o 3? Meu Deus. Pra isso começar a rodar? Pra o Dragonite vermelho começar a rodar? Tipo, imagina ele dando muita porrada agora. Com força. Caraca. Seria legal. Seria interessante. Seria inusitado. Agora, coisas rápidas aqui, né? O Mr. Mime é o movimento night, a hora do show. A duração dos efeitos no Pokémon foi aumentada. Eu acho que o Mime vai estar dando mais stun, né? Durante esse Night Move, impedindo mais tempo das pessoas utilizarem as suas habilidades. A Sylvan teve uma correção no Mystical Fire, né? No fogo mítico, que fazia com que alguns acionamentos não fossem ativados enquanto ela utilizava. Por exemplo, uma Jacked Button, um Flash. Apertava o botão de fuga e não funcionava. Então, isso mudou. E aqui, clã, tem um site que tá dizendo pra gente, esse PE compartilhados, efeitos reforçados, não é que é o ponto de experiência que vocês compartilham ao dividir um Pokémon da natureza. Tem uma galera falando que isso aqui é uma mudança diretamente no XP Share, tá? No compartilhamento de experiência, no item mesmo que você carrega. E ele tá mais forte, né? Então, você tá conseguindo pegar mais XP com isso. Clã, esse foi o Patch Note. Tive uma análise, assim, um pouco maior, eu e o Andy aqui. O Andy, a gente gravou o vídeo lá no canal dele. O link vai tá aqui no primeiro comentário fixado. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se você gosta de tá acompanhando a gente, me diz aí, comenta aqui embaixo e pode ir. Fui!